Muito bem, chegou a hora da gente analisar um pouquinho o mercado do boi gordo, principalmente na perspectiva do pecuarista, do produtor, daquele que está ali na lida do dia a dia e tem os números fresquinhos aí na cabeça. A gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem ainda um volume interessante de animais, que inclusive a gente conversou com analistas essa semana, que chegaram a dizer aqui para a gente que é Mato Grosso do Sul que está ajudando aí a compor as escalas do estado de São Paulo, para a gente entender como é que está essa oferta, como é que está a disposição do pecuarista em negociar, como é que estão os preços por lá. E quem nos ajuda nessa análise é o Frederico Stella, diretor da FamaSul. Está aqui o Fred já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como é que está nesse momento a questão da oferta de animais? Quais são as perspectivas que vocês têm? E esse fato das escalas em São Paulo estarem sendo compostas aí por animais do Mato Grosso do Sul? Mostra que vocês estão num nível diferenciado de produção, Fred? Olha, Alexander, bom dia. Eu acho que é assim, o que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul é que nós chegamos num patamar de preços que são atraentes para a venda. Tem muita gente que ainda está reclamando por causa da reposição. Nós tivemos alguns leilões aqui na região sudoeste que o bezerro macho chegou a bater até perto de R$14 o quilo. Lógico, o bezerro é bem mais leve. Então, talvez isso, para essas pessoas que precisam comprar para o invernista, não seja tão atraente, mas para a grande, uma boa parte de R$220 já remunera bem. E nós temos um outro fator, que a seca, nesses últimos 20 dias aqui, ela apertou. Então, você pega uma conjunção de seca que apertou e de preço que está atraente, então, normalmente, é isso que acontece e as escalas se alongaram um pouquinho. Aí, no caso do estado de vocês, essa condição de aumento de escala também foi percebida? Sim, sim. Nós temos, nós partimos aí há 10 dias atrás, o frigorífico estava comprando da mão para a boca, como fala, né? Estava comprando até para a mesma semana. E a gente tem situações, dependendo do frigorífico, situações diferentes. Nós temos frigoríficos pequenos, que ainda têm alguma certa dificuldade de compor as escalas, até justamente por causa dos preços que são frigoríficos que não conseguem exportar, né? E os frigoríficos maiores, que estão com escala em torno de 7 a 10 dias. Muito bem. Agora, esses animais, eles estão, então, como você bem pontuou, aparecendo em função da intensificação da seca, em função dos preços que estão atraindo o pecuarista aí para a compra. Mas a que custo, Fred? Como é que o pecuarista sumato-grossense está preparando esses animais? Então, Alexandre, hoje em dia não existe mais amador no mercado, né? Nós estamos vindo, vamos dizer, o boi está começando a ser terminado no grão, né? Não existe mais boi a pasto hoje com essa seca grande que a gente está vivendo aqui. A grande maioria de nós, pecuaristas, já se preparou, já comprou antecipadamente seu produto, principalmente o milho, mas existem alguns ainda que podem estar sendo pegos de surpresa. Porque eu ontem ainda cotei milho e o valor aqui na nossa região, em torno de R$ 47,00 a saca. Aperta muito a conta. Mas para quem fez o dever de casa e fez as compras de contrato antecipados, a conta ainda fecha e a gente vai conseguir estar terminando esses animais de alguma forma de suplementação, ou com o TIP, ou no confinamento, para conseguir ir terminando os animais conforme a seca vai se alastrando, continuando, né? O mais comum para vocês aí é o confinamento ou é a TIP? É, na nossa região, na região sudoeste, principalmente a TIP, né? Nós temos alguns confinamentos, mas a terminação intensiva, a pasta, a pasta é a que é mais utilizada aqui na nossa região. E o que ela tem de diferente, a TIP, de uma suplementação tradicional, Fred? Olha, você usa menos estrutura, né? Você não tem que ter aquela estrutura de um confinamento fechado. E o volumoso, você oferece o pasto, o próprio pasto, mesmo seco para o animal, né? E você aumenta, vamos dizer assim, é um semi-confinamento turbinado, né? Porque no semi-confinamento você dá 1% do peso vivo em ração. E na TIP você faz, no TIP você faz 2, até 2,2% de ração por peso vivo. Então, essa é a diferença. E o custo, vamos dizer assim, para você implementar é muito barato, porque hoje em dia quase todo mundo já fazia o semi-confinamento. Então, para você passar para a TIP, simplesmente é muito pouca adaptação. Mas você falou da dificuldade de quem tem que tomar essa decisão agora. Quem tomou a decisão lá atrás está tendo renda, Fred? Dá para dizer isso? Tá, o preço da rouba hoje, mesmo quem comprou lá atrás, que travou, que comprou com traço, milho aí até R$35, R$38, esse está conseguindo ter renda em cima, mesmo tratando nesses preços mais altos. Agora, quem deixou para comprar agora, a conta fica muito apertada. Aí talvez tenha que procurar outros subprodutos para tentar substituir o milho aí ou diminuir a participação no milho na dieta. Qual que é a conta que vocês fazem aí que justifica que o milho ainda dá suporte aí para a tecnologia que vocês usam? Então, até você comprando de 4 a 4,5 sacos de milho com uma rouba, é uma conta que empata, vamos dizer assim. Só que isso é uma conta que cada um tem que fazer a sua, né, Alexandre? Estão falando num geralzão, assim, uma média, né? Então, aí cada um faz a sua conta. Aquele que comprou num contrato do milho a R$35, então, você faz aí, vendendo numa rouba de R$220, R$210, remunera. Agora, aquele que vai comprar um milho de R$45, R$47, também tem que fazer essa conta, né? Lógico que vai depender muito da despesa da estrutura da pessoa, mas é mais ou menos em torno disso aí. De 4 a 4,5 sacos por rouba seria a base do prejuízo para o lucro. E você me falou também que o preço aí da rouba está na casa dos R$220. Qual a expectativa? Tem tendência de alta de preços? Tem demanda para isso, Fred? Olha, a gente pegar especificamente agora curto prazo, que a gente tem esse período do mês, né? Do meio para diante do mês, geralmente o consumo, ele tende a enfraquecer. Porque eu não acredito em altas, mais como vinha vindo há uns dias atrás. Mas também eu não acredito em baixas, porque nós temos um volume de bois que não vai pressionar as cotações. Então, eu acredito numa estabilidade. A curto e médio prazo, eu acredito numa estabilidade do preço da rouba. Firmando nesse patamar dos R$220 aí, então. É, exatamente. Ele vai ficar variando aí R$220, às vezes algum lote você consegue uma negociação um pouco melhor, né? R$222, como já houve relatos de negócios da R$222 no início do mês. Mas aí vão... E a indústria querendo voltar para R$215. Então vai ficar essa briga R$215, R$220, é o que eu acredito. Muito bem. Quando aumentou esse preço e quando teve essa intensificação da seca, você contou que houve uma oferta maior aí de animais a ponto de alongar escalas. Mas e agora? Daqui pra frente, esses animais tendem ainda a continuar aparecendo, Fred? Olha, Alexandre, eu acredito que de agora para diante começam a entrar esses boi... Que agora já acabou o boi de passo. Então começam a entrar ofertas de animais que já vêm sendo terminados, começaram a ser tratados e vêm sendo terminados com algum tipo de tecnologia. Ou confinamento, ou tipe, ou semi-confinamento. Então eu acredito, sim, que nós vamos ter uma oferta, continuar tendo uma oferta que vai levar... Só que essa oferta não vai pressionar, pelo menos a curto prazo. Não tem... Eu não acredito em volume de boi que possa pressionar a rouba, nem para cima e nem para baixo. Nós vamos continuar com essa oferta que vai mantendo os preços no atual patamar. Uma oferta adequada a atender uma demanda que vai acontecendo. Exatamente. Até porque nós temos dados aqui, em relação ao estado do Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma diminuição no abate, viu, Alexandre? Ah, é? 14% nesse primeiro semestre, né? Então 14% é um número relevante. Nós abatemos no ano passado, no primeiro semestre, 2 milhões e 150 cabeças. E para esse ano, 1 milhão e 850. Então você vê que isso aí impacta também, né? Nas escalas. E a exportação vem aumentando. Então tem tudo isso que contribui para que esses preços se mantenham. Mas essa redução do abate, ela tende a se estender no segundo semestre também? É sim, é ciclo, né, Alexandre? Porque se reduziu o abate de fêmeas. Hoje, com o preço do bezerro, bezerro supervalorizado, como eu já te disse, houve casos em leilões aqui na região sudoeste que o bezerro foi comercializado próximo de R$14,00 o quilo. Se você transforma isso numa roubo, é uma fortuna. Então, a pessoa já não quer descartar a vaca, ela já quer colocar um bezerro na barriga dessa vaca, né? E aí você diminui a pressão nessas fêmeas que sairiam gordas que vão começar a criar. Só que isso é típico do negócio, é típico da pecuária, são ciclos da pecuária. Muito bem. Bom, o momento é importante, é interessante. Você, como pecuarista, o que você está pensando, Fred? É hora de investir? É hora de pagar dívida? É hora, enfim, de fazer o que na propriedade? Fazer isso que você falou, né? Sacudir a poeira, nós viemos de alguns anos de estabilidade, de prejuízo, né? Em alguns momentos, o setor se endividou, né? E a gente precisa fazer isso que você falou, pagar a dívida e arrumar a casa. Consertar o que a gente não conseguia consertar com os preços da rouba defasados como estavam. Então, não fazer o dever de casa, exatamente isso. Sem loucura, sem muita euforia, porque a gente sabe que é cíclico. Hoje nós estamos com a vaca valendo muito e amanhã nós vamos estar com a vaca valendo pouco. Isso é normal, é natural que aconteça. Então, vamos se preparar para os tempos piores, né, Alexandre? Tempos de vacas magras, né, Fred? Exatamente. Eu não gosto de falar isso. Eu gosto que a vaca... Fica sempre gorda, né? É mais ou menos isso aí, Alexandre. Muito bom. Mais ou menos isso aí. Legal. Frederico e Estela, meu amigo, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Enfim, você é uma referência aí no setor. E a gente nos ajuda a entender um pouquinho mais da dinâmica, principalmente do ponto de vista do pecuarista, nesse momento que o setor vem atravessando. Um momento interessante que, óbvio, exige cautela, mas está muito diferente daquele que a gente viu lá há dois anos atrás, né, Fred? Então, se puder aproveitar, que todo mundo aproveite esse momento aí. Exatamente. Vamos fazer a lição de casa, gente. Vamos aproveitar, vamos arrumar o que a gente tem que arrumar, vamos pagar o que a gente deve. Se a gente conseguir, né, vamos aproveitar esse momento, né, com muita cautela, sem euforia, para ficar calçado, né, para a gente continuar na nossa atividade sem muitos problemas à frente. Legal. Grande abraço para você, Fred. Até a próxima. Agradeço. Um abraço. Está aí. Frederico Estela, diretor da FamaSul, conversando com a gente, trazendo informações da produção pecuária lá no Mato Grosso do Sul. O Fred está falando da intensificação aí da produção, principalmente através do TIP, né, onde você, é uma evolução do semi-confinamento, você utiliza o pasto ainda, mesmo que seco, mas você aumenta aí a proporção da dieta dos animais para fazer com que os animais ganhem peso de forma mais rápida. E que isso está valendo a pena e que isso tem aumentado, por exemplo, aí a oferta de animais. Mas que a intensificação da seca e os preços melhores fizeram esses animais efetivamente participarem das escalas de abate, que lá no estado, para os frigoríficos maiores, frigoríficos grandes, estão variando aí de 7 a 10 dias. Então, a gente tem um crescimento, sim, da oferta, mas que não é nada para assustar, pelo contrário, não deve haver uma enxurrada de oferta daqui para frente a ponto de fazer os preços caírem. Mas, pelo menos, uma estabilidade aí nas cotações deve permanecer aí por algum tempo na análise do Frederico Estela. Vamos aos preços, então. Vamos ver como estão as negociações no mercado futuro. De olho na tela, você acompanha comigo, Mercado Hoje reagindo depois de duas ou três sessões aí de queda lá na B3. Agosto, R$ 227,20. Alta de 0,09%. Setembro, R$ 224,10. Alta de 0,34%. Outubro, R$ 224,20. Alta de 0,63%. Em novembro, R$ 225,00, alta de 0,63%. O indicador CPE também voltou a subir, 0,68%, a R$ 227,85. Muito bem, são esses os números de hoje do Mercado do Boa. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco, na sequência, tem João Batista Oliveira com Tempo é Dinheiro. Continue com a gente. Música 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 Música